Tem muita gente que sonha em voar e realiza esse sonho quando faz a primeira viagem de avião, mas para o empresário de Verginha, ter essa experiência não foi o bastante. Ele investiu na compra de um paramotor, uma variação do parapente que não depende de velocidade do vento, nem de altura para alçar voos de qualquer lugar. A montagem do equipamento não dura mais que 5 minutos. O paraquedas é desenrolado e as conexões é fixadas à cadeira de controle. O motor, que fica atrás do assento, é então ligado e não precisa mais que 15 metros para decolar. É só levantar voo e dar asas à imaginação. Eu nunca imaginei ver, eu consegui aprender com 50 anos e eu nunca tinha visto nada igual na vida. Tem que ver a experiência. Tem que ver para crer, não tem coisa assim. Até mais você comandando, você vai onde você quer, a altura que você quer, você se sente um passarinho no comando. É algo assim que eu nunca imaginei na vida, sem explicação. Nos últimos 3 anos, o empresário Marcelo de Varginha se dedica a este hobby para aliviar o estresse do dia a dia. O aparelho voador, com motor de motocicleta dois tempos, é chamado de paramotor. Eu já tinha ideia há muitos anos, mas 3 anos depois apareceu a oportunidade de Boa Esperança, aí eu comecei no voo livre. Aí fiz um ano de voo livre, mas achei meio, é muito bom então, mas bem monótono, demorou muito tempo. Aí eu conheci o motor e vi que o motor é mais a minha cara, entendeu? Aí o motor é mais a minha cara, você voa a altura que você quer, a distância que você quer, faço viagem da direção que eu quero. No voo livre não permite isso, tem que seguir mais a natureza. E com o motor eu voo uma hora, geralmente no fim da tarde ou de manhã, evitar turbulência. Na praia eu voo o dia todo e aqui eu voo uma hora, desço satisfeito, tranquilo, é o que eu queria, é o motor, o paramotor. A velocidade média de voo gira em torno dos 50 km por hora, mas pode passar dos 70 tranquilamente. O curioso é que a adrenalina funciona como calmante, que deixa Marcelo bem relaxado. A terapia intensiva é igual se eu jogar uma partida de futebol e fazer 10 gols, você desce a adrenalina a mil. Um dos equipamentos necessários à segurança no voo, ele é aparentemente simples, que é o capacete. Mas nele aqui tem alta tecnologia, o Bluetooth. Através desse sistema, ele pode manter contato durante o voo com a terra. Como que funciona essa ideia do capacete tecnológico? O capacete é para evitar o som do motor não se atrapalhar, você tem a fonia e o abafador. Aí com o Bluetooth você fala no celular e conversa, além do rádio, você fala com uma pessoa em terra. Aí com o Bluetooth você pode escutar música, como você pode fazer ligações de cima. De cima eu ligo para várias pessoas aqui embaixo, eu estou passando em cima do sítio de alguém, eu dou uma ligada, aviso que estou passando, a pessoa sai da fonte. Célia, esposa de Marcelo, acompanha o marido nas aventuras pelos ares do sul de Minas. Como está a condição de vento? Para aí, eu vou pedir. A biruta é um indicador da direção dos ventos, mas Célia está ligada mesmo, é nos itens de segurança. Em terra, o apoio de Célia, que é a esposa de Marcelo, é super importante. O que você faz basicamente durante esse apoio? É da montagem e o que mais? Eu ajudo na montagem, no apoio psicológico, que tem que ter, né? Você está tranquilo para sair em um voo desse. Mas eu sempre estou junto, desde o início. Como diz, quando ele começou a voar, até tem uma passagem engraçada. Ele tentando voar, aí eu falei, acelera, acelera, acelera e saiu. Eu falei assim, Marcelo, e agora? Sério, deixa eu voar primeiro, depois a gente decide como que pousa. Deixa eu experimentar primeiro, né? Deixa eu voar primeiro, depois a gente decide como que pousa. Outra companhia inseparável é Madonna, esta cadelinha pug, que faz questão de marcar presença nas aventuras de seu dono. E o tanto que ela gosta de me passear e ficar junto, e ela é muito obediente. Onde eu estou, ela está. Está sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Bom, em toda aterrissagem tem esse ritual. Por que a dança? É, eu criei a nova dança do pouso, né? Quando o voo dá legal, ele desce, faz a dança do pouso. Tem a dança da chuva, a dança do sol, tem a dança do pouso também. Desde o início, eu sempre tinha ido do lado dele, porque ele é o que ele mais queria, gostava, fazia questão de aprender isso. Então eu apoiei desde o início. De acordo com a Associação Brasileira de Paramotor, o piloto precisa fazer um curso em escola homologada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, com o instrutor credenciado. Para habilitação, o piloto é submetido a uma prova escrita, exame médico e um voo de verificação de pilotagem por um instrutor também credenciado pela Associação Brasileira de Paramotor. Obrigado.